Vão-nos abrindo a porta sucessivamente para outras dimensões, numa viagem infinita. E entramos num campo, passamos quase do científico para o metafísico, se quiserem, porque, se nós pensarmos na pintura, estou-me a lembrar, por exemplo, do Quirico, a outra dimensão do real, as outras dimensões do real, as outras dimensões do olhar, que é evidente que não fazem parte da observação da autora, mas que é uma coisa que me fascina particularmente. A sensação de que quanto mais nós observamos, quanto mais nós vemos, temos a possibilidade de ir mais longe no olhar, não digo que sabemos menos, mas encontramos cada vez mais perplexidade, interrogação de incógnitas nesta viagem. Portanto, vamos pro gradino, mas vamos ouvindo mais, mas há sempre outras portas que se abrem para isto.